Eu queria destacar a importância das mulheres dentro do programa GRIP. A gente tem hoje diversas engenheiras que trabalham dentro do programa, brasileiras e suecas, e mulheres em posição de liderança. Eu sou líder técnica do projeto GRIP and Ion, então eu trabalho com uma equipe de engenheiros mecânicos, engenheiros de software, engenheiros de hardware, e eu me sinto realizada por trabalhar com uma equipe tão capacitada, tão competente. Para mim tem sido uma experiência fascinante, principalmente uma pessoa tão jovem, e ter uma oportunidade dessa, com esse nível de exposição a um produto de alta tecnologia, então, certamente para o meu futuro isso agrega demais. O nível de conhecimento que eu agreguei nesse período que eu estou aqui é incomparável. Com esse trabalho eu posso mostrar para as pessoas que a mulher também é capaz de fazer uma gestão de um projeto de implementação de uma linha, e eu acho que isso vai ser bom para eu tentar transferir esse conhecimento para as novas gerações da Embraer. Bom, eu sou engenheira estrutural, primeiramente eu trabalhava na fuselagem traseira, hoje atualmente eu trabalho na fuselagem central, então basicamente é no desenvolvimento de peças calculando a estrutura. Além da transferência de tecnologia, a gente está aprendendo as diferenças culturais. Aqui, para mim foi muito importante enxergar que tem líderes mulheres, e não é uma ou outra, são inúmeras. A indústria de defesa, ela tradicionalmente é muito masculina. Por outro lado, a Saado entendeu desde cedo que a igualdade de gênero, ela é muito importante para o negócio, né, de uma maneira geral. Eu espero que isso aumente ainda mais no futuro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti